VOGA! BUDO! Tadadão! Tadadão! Bom, galera, voltamos aqui conosco Se você não deixou o seu joinha Já deixa aí Se é o seguinte, hein, Cris Você já quer falar, mano? Ou é surpresa ainda? Ah! Eu posso falar! Olha pra minhas mãos, eu não tenho nada Eu não tenho absolutamente nada Estou ruim, estou só com coisa pobre E vagabunda, e hoje é o seguinte Hoje nós vamos fazer A tão sonhada arma cabulosa Mostra aí qual que é a arma cabulosa Ah, é a arma cabulosa Não era nem disso que eu tava falando ainda, mas beleza Isso aqui também era outra coisa Eu também não sei, porque eu não sei o que a gente ia fazer É aquela outra coisa, Cris, mais tarde, sabe? Ah, vamos fazer surpresa então A arma mais legal Eu tô precisando, eu não tenho nada Só tenho um suco Tá aí dentro, ó Já tá pronto Ó, deixa eu ver E até uma surpresa pra mim Porque eu nem sei qual que é a arma Caraca! Meu Deus! Deixa eu ver Mano É mais doideira do que eu imaginava Se você ligar o negócio do... Eita Se você ligar o negócio da roupa de fazer o scan do capacete Você consegue usar na mira ainda Vamos ver, tem uns bichos ali na frente Tem um bicho dentro da água também Que louco, é um arm sniper E ela tem zoom na rodinha do mouse já Desculpe Tem um bicho aqui dentro da... Da terra Não, tem não Nossa senhora Mano! Dá muito dano, Cris Tô vendo 1200 de dano com o que? Megalodon Megalodon Caraca Vamos ver aqui Vamos testar os outros bichos ali Vamos ver E ela não tem drop, Cris Mas é uma bolinha tão lenta Vai de longe Sim Ih, atirei em um e os dois Ah, eu tô dando pouco dano Tem que ser mais próximo Mais próximo, não mais dano? Ih, calma aí, calma aí É por velocidade, hein? Por quê? Por que eu dei só sem dano? Eu dou de 700, por quê? É que eu acho que o capacete... A cabeça dele é mais protegida, né? Ah... Será? Vai de 700 Agora na cabeça É, na cabeça dá bem menos Cada bicho tem uma resistência então, né? Uhum Pô, muito legal Vamos testar o ptero ali Se acerta, né? Caraca, será que... Será que a gente consegue fazer um boss só com isso? Mano, melhor não, né? Não, acho que não dá, velho Sem... Sem rex só com isso aqui Ó, do outro lado lá, Cris Tem um estego Errei os dois Nossa, acertei um bicho lá atrás dele sem querer, velho Para de mexer, bicho Caraca Ó, agora acertei Nossa, se fosse mais rápido seria perfeito É, até é, né? Só que aí você fica que nem um retardante, né? Né? Aí bala sacuda aqui A velocidade da bala é a mesma Caraca, velho Vamos lá pro continente, Cris Aí Uuuui Como é que voa mesmo, mano? É o control Beleza Quando você tá com a arma na mão, você não consegue dar o... O coisa O Superman lá Beleza, tô chegando lá Você foi pra cima da montanha? Sim Ok Tô voando Aqui em cima da montanha Tô ativendo, tô chegando Caraca, é muito doideira isso, velho É muito... Nossa, Cris passou direto Opa É isso que eu queria saber Nossa, Cris Tem um bicho maluco aqui É, tô bem próximo da praia aqui Nossa senhora Tentou os danos subindo É forte? Vai fazer isso se encontrar Não morreu Eu comecei a voar pro rumo dele Bati nele Dei bem pouco de dano Aí começou a bater Ok, achei o Wish morto aqui Ok, tô do seu lado aqui Deixa eu desligar esse negócio do capacete Pra não ficar gastando à toa, né? Ainda prefiro o F7 pra ver os bichos O que a gente podia matar, já? Como um desafio pra testar essa arma aqui? Hum, deixa eu ver Eu não sei se tem elementos suficientes aqui, viu? Tem cinquenta elementos Vamo pra cá, Cris Pra esse rumo daqui Vamo atravessar lá Pra aquele lado de lá Ok Acho que acelerar meu mundo Sim Ok Se você começar a correr e depois apertar espaço Você começa a voar Ok, cheguei do lado de cá Vamo ver, cadê o Cris chegando? Tô acelerando, tô acelerando Tá vindo por água ou por ar? Pela terra Cadê você? Tô aqui em cima Vou dar dano aqui pra você ver Ó Ah, meu personagem tá... Eu tô me confundindo os controles, mano Ele não quer voar Tô voando devagar Tô subindo, tô subindo Tá vendo os danos? Ah, porque tá acabando a coisa na minha... Ah, tô vendo, tô vendo aqui Será que é do meu lado? Zoom Caraca, mano Vamo continuar indo aqui E vamo ver se a gente acha algum bicho grande, né? Porque... Onde que era que tinha aqueles bosses, velho? Poxa! Aqueles de chapeuzinho e tudo Não, aqueles lá não Não Porque daí é que mata a gente, pô Pô, a gente ainda tem isso aí pra fazer Coisa pra caramba pra fazer ainda, mano Nessa série, hein? Ó, vamo correndo aqui Lá naquela ponta, lá na frente Ah, mano Cê quer falar o que tem mais tarde? É isso que eu tava perguntando naquela hora Você falou que era a melhor arma Não Não, eu tô falando que tem mais tarde Mais tarde Nossa, só agora caiu a ficha, mano Tá esquecendo aquele botão importante, mano? Que isso, mano Mas olha só Então agora temos uma coisa inédita pra falar pra vocês Fantástica E eu já perdi o Jean Ai, eu não sei onde eu tô Tô aqui perto de você na sua frente Ok É o seguinte, galera Eu não sei que horas A gente não vai falar que horas Eu não vou falar Mas é o seguinte Hoje Vocês sempre queriam Que tivesse dois episódios de Ark Não foi? Não é esse o sonho de vocês? Dois episódios de Ark É muitos anos que vocês pedem isso pra gente Então nós resolvemos atender vocês Hoje Vai ter Uma nova série de Ark Não, Cris Uma nova série, então vai acabar essa série Não Vai ter Uma nova série de Ark Dois? É Duas séries diferentes de Ark Neste canal Total Army Que hora que vai passar, Jean? Não sei Eu acho que é 15 Vai ser as 15, mano Mas 15, 15 eu não tô em casa Não tem problema Onde você chegar O vídeo tá lá pra você ainda É, oi Assiste a hora que você voltar, mano Vai ser de um De uma grandiosidade Mítica e lendária Essa nova série Só isso eu falava pra você, mano Então você que chega aí Você que costuma chegar às 6 Às 8 da noite Em casa Não tem problema Porque vão ter Duas séries de Ark Pra você assistir Com dois objetivos Duas Tudo diferente, mano Tudo inédito Tudo fantástico É isso aí, mano Não perca, hein Inédito Então já deixa aí O seu joinha E marca o sininho, gente Pra vocês receberem as notificações aí Quando sair esses vídeos, hein Exatamente Porque se você não tiver Com a notificação É como se você não fosse inscrito No Total Army Porque o YouTube não manda pra você Os vídeos É isso mesmo O YouTube não entende Não entende, mano Faz ele entender Mata o sininho Quebrou minha roupa, Cris Como é que eu vou correr agora? Caraca, mano Agora eu morri Meu Deus Pô, Cris O que? Não contei com essas túcias Não contavam com minhas túcias Ah, mano Pô, isso aí, Jô Não precisa pra arrumar Você precisa voltar na base Não precisa voltar Como é que volta agora? Assim, não volta Ah, e você não precisa correr, Jô A gente já tá finalizando aqui os testes das armas Quer que você vinha matar mesmo? Vou Eu sei que aqui tinha umas aranhas Eu sei que aqui tinha umas aranhas, sabe? Que é as broodmother Mas eu não quero mais, não O que é aquilo ali, mano? Ah, a gente vinha aqui Ah, não, não tem problema Oi Tô vendo um negócio roxo ali do outro lado Roxo? Sim, pra onde que eu tô olhando aqui, ó Tá atrás daquela pedra ali Eu ainda não vi Vai lá olhar É a broodmother Lá onde eu tô tirando, ó Bicho, tá te seguindo, mano Tá te roubando aí, o que que é isso? A broodmother? É as filhas dela Lá onde eu tirei, ó Eu tô vendo, eu tô tirando Broodmother mesmo? Mano, tá cheio de... Não é, é só as filhas dela, eu acho Nossa, eu tirei no minhota aqui Mas morreu também Cobra Toma cobra aqui, Cris Nossa aranha Tô chegando perto de você aí, G, coitado G A gente vai morrer Não, eu tô... Sou... Super homem aqui Super mulher, na verdade Super girl Super girl Mulher maravilha Só tá tirando em tudo que se mexe aqui, mano Eu também Ai, agora eu morri Achei Quem matou já? Sei lá, mano Nem vi E o kill yourself Como que eu me matei, velho? Será? O que? Eu solto sem roupa e atiro com essa arma e meu corpo não aguenta? Caraca, velho Tem mais um detalhe Quase eu morri também aqui Caraca Porque a armadura é excelente Menos pra torpa Nasce na cama errada, velho Acontece Nasce na caverna aqui, velho E... Aconteceu comigo também Acontece E viu, G Essa armadura é muito boa Mas pra torpa, ela não... Não ajuda, não Não ajuda, não? Não É, tem que andar sempre com um negócio distante de torpor aí Sim Eu tomei um torpa aqui Quase que eu fui pro saco também agora Eu tenho que voltar lá pra casa Lá pra pegar minhas coisas, velho Ai, eu to chegando em casa, Cris Peladinha, nadando Ai, com essas... Perninhas de grilo Eu to... Eu to chegando... Eu to chegando na bilha Mas você falou que quase morreu Foi por torpor? Sim Hmm Torpor Field, conhece? É, a gente tem que fazer mais daquele elixir lá então, Cris De... Tirar o detox O elixir de detox, né? Que tira o... Torpor, né? Você ta falando tanto do detox O item se chama detox? Eu acho que é, Cris Ou a gente chama o apelido do detox Eu acho que chama detox mesmo Porque sei lá da onde que eu ia tirar esse nome, velho É? É porque tem o suco que se chama detox mesmo Ah, sim, velho Eu acho que não ia pensar nisso não, Cris Só se foi você que pensou nesse nome, viu? Você ta tomando aí esse suco aí? Eu não to não, mano Se eu me desintoxicar aqui, sei lá Eu evaporo, mano Detox Muito gostoso Tem os sucos que não são pra... É... Perder peso, não Tem os sucos que são pra... É... Gelados, gostosos Pra tirar toxinas do corpo Essas paradas, hein? Eu cheguei a tomar umas desses, já Ah, é gostoso Geladão, trincando, mano Tipo é... Vamos supor, é um suco de cenoura com uma... Com uma outra fruta Brocos É? Cenoura não é fruta não, viu, Cris? Só pra falar É, então... Então... Cenoura com outra fruta É outra fruta Outra fruta Então você ta falando que... Que a cenoura é fruta, pô Ok, ok Um ponto vegetal Com uma fruta com vegetal Um vegetal com vegetal É... Para de falar de fruta Onde você ta chegando aqui? O que você ta fazendo? Eu acabei de pegar minhas coisas aqui Eu to... Eu to aqui com o nosso dragão Bugadão Ok, vou teleportar pra aí Teleporto pra te esperar Tem que arrumar minha roupa, mano Minha roupa aqui é... Cenoura é fruta Hã? Cenoura é fruta Não sabia não? Cenoura é bronze Cenoura é bronze? É, né? Tô sabendo Sou bronzeador agora Deixa eu fazer um teste Vamo ver Tô sem roupa, vamo atirar Não tomei dano não Eu tomei dano A roupa tomou dano Percebi o que aconteceu, Cris O que? Mira pro chão e atira Tomou dano? Eu tomei Perdi metade da vida fazendo isso Um tiro só Olha lá Quebrou sua roupa Quebrou Ficou sem velar também agora Igual eu Meu Deus Eu ainda tomei torpo Eu ainda tomei torpo Então tá tomando torpo de mim mesmo? Não Não, porque eu to com fome Miserável Deixa eu comer Ai meu Deus Mano, essa arma é perigosa, velho Tem que tomar cuidado, velho Me trolou Mandou fazer o bagulho Que eu já sabia que acontecia O que? O que? O que? O que? O que? O que? Escreva Nenhuma Eu também